ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Norte, idoso é morto a facadas por causa de 10 reais. Ele teria negado dinheiro a um assaltante. Na Zona Leste, jovem é morto a pedradas. Ele pode ter sido vítima de uma emboscada. O acidente na Avenida Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, deixa 3 mortos e 3 feridos. Unidade dos Correios no Parque da Compensa é assaltada. Várias mercadorias foram levadas. Nossos repórteres mostram ao vivo a montagem do principal palco da Festa da Virada, na Praia da Ponta Negra. E ainda as apostas para a Mega Sena da Virada, que oferece o prêmio de 280 milhões de reais. São os destaques do Jornal em Tempo deste sábado. Que começa agora. Olá, boa tarde. No início da tarde de hoje, 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 veículos na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo. Esse acidente aconteceu no final da tarde de hoje, por volta das 12h30. Dois carros estavam envolvidos, um táxi e um carro de passeio. Três pessoas morreram e outras 3 ficaram gravemente feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Carlos Eduardo, que era o motorista do carro de passeio, e o casal Alcilênio Ruiz da Silva e Francisco Santana, que estavam dentro do táxi. Junto com o casal, também estava o seu filho, identificado como Samuel Luiz da Silva, que acabou sobrevivendo. Você acompanha a foto dos três aí na sua tela. Essa família estava vindo passar o Réveillon com parentes aqui em Manaus. Além de Samuel, outras duas pessoas sobreviveram e foram identificadas como Janderson Barbosa Maia, que era o motorista do táxi, e Ellen Oliveira Castro. A Ellen está grávida. Para você entender melhor, o Carlos Eduardo estava sozinho no carro de passeio, vindo na direção Manaus-Manacapuru. Perdeu o controle em uma curva perigosa, próximo ao ramal do calado, capotou e bateu de frente com o táxi, onde estavam as outras cinco pessoas. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e identificar as causas do acidente. Vale lembrar que, segundo a Açã, mais de 12 mil veículos vão deixar Manaus nesse período de fim de ano. Ou seja, se você for pegar a estrada, fique atento para que outros acidentes como esse não venham a acontecer. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Tem que ter muita atenção mesmo. E olha, um idoso foi morto a facadas lá na Zona Norte da capital. A vítima teria sido assassinada, sabe por quê? Se negou a entregar 10 reais ao criminoso durante um assalto. É isso mesmo. A polícia ainda evitou que o suspeito fosse linchado pela população. O crime foi nesta rua do Conjunto Riacho Doce, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O homem de 69 anos trabalhava neste mercadinho quando foi surpreendido pelo criminoso. O suspeito entrou no mercadinho e pediu uma dose de cachaça e 10 reais. Como a vítima se negou, teve início uma discussão, que terminou em luta corporal. Foi o momento em que o criminoso se armou de uma faca e desferiu vários golpes no pescoço do idoso, que morreu no local. A faca ficou cravada no pescoço de Francisco Otaviano Pinto. O autor do homicídio havia entrado em uma casa. Foi feita a diligência e a guarnição obteve êxito em capturar o elemento. A Mauri Eugênio Nonato tem 19 anos. Populares revoltados ainda quiseram agredi-lo. Ele foi levado pela polícia até esta delegacia, na zona norte de Manaus. E foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte. E no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital, um homem também foi morto a facadas. A polícia já investiga alguns suspeitos, mas os nomes são mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Um homem identificado como Elton Rangel Albuquerque de Menezes, de 38 anos, foi assassinado com oito facadas que atingiram o pescoço e as costas. Segundo a polícia, Elton estava em casa quando alguém conhecido o chamou. Ele recebeu esta pessoa e foi atingido com as facadas. O crime ocorreu dentro do quarto da kitnet onde ele morava. O criminoso levou o dinheiro da carteira de Elton e deixou o local todo revirado. Elton foi encontrado apenas com as roupas íntimas. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevistas. Afirmaram apenas que ele não tinha inimigos. A polícia suspeita que o autor do crime seja uma pessoa bem próxima da vítima. A unidade dos Correios, que funciona no Parque da Compensa, na zona oeste de Manaus, foi assaltada essa madrugada. Uma casa que fica no fundo do terreno também foi alvo dos bandidos. Por volta de uma da manhã de hoje, ao menos três criminosos invadiram o Parque da Compensa, na zona oeste de Manaus. Os criminosos arrombaram o cadeado aqui desse portão, que fica ao lado do estabelecimento. Eles foram até aquela parte, subiram pelo ar-condicionado e invadiram os Correios, que fica dentro aqui do parque. Assim, é comum essa região da Compensa sofrer assalto. Nenhuma unidade dessa tem segurança, nem caixa econômica, nem aqui, nem o Banco do Brasil. Nenhuma unidade dessa tem segurança, tem alarmes, né? Os criminosos ainda assaltaram uma casa localizada nos fundos do parque, levando celulares e outros objetos dos proprietários. Dos Correios, os assaltantes levaram mercadorias. O órgão não divulgou o valor das peças roubadas. Positivo, a Polícia Militar trabalha na área externa. Nós estamos fazendo a segurança, verificando os possíveis suspeitos que adentraram no local à noite, para que a gente possa levar as informações para a Polícia Civil, para serem feitas as investigações, para chegar nos elementos que entraram aqui. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a polícia na identificação dos bandidos. Um jovem foi morto a pedradas na Zona Leste de Manaus. Familiares acreditam que o rapaz, que é parente de um policial militar, tenha sido vítima de uma emboscada. Alain Rodrigues de Oliveira, de 26 anos, foi atraído até o local por uma pessoa não identificada, segundo a polícia. A vítima foi morta a pedradas pelos assassinos aqui próximo a este campo de areia. Depois do crime, ela ainda teve o corpo arrastado para a parte de trás do campo, onde é mais escuro. Segundo informações, ele foi testemunhar a conta do traficante. Isso não é oficial, vamos dizer assim, não é oficial, o traficante, o traficante saiu agora após o induto, se houve o induto aí, ele veio para amenizar a vítima com pedradas e marteladas, pancadas na cabeça, veio a óbita aí. O rastro de sangue e partes do crânio do jovem ficaram espalhados pelo campo. Peritos do Instituto de Criminalística apontaram como causa da morte traumatismo craniano por agressão física. A polícia procura os responsáveis pela morte. A seguir, governador eleito garante a volta do plano de saúde dos servidores da educação e ainda as apostas para a Mega Sena da Virada, que oferece o prêmio de 280 milhões de reais. A gente volta já.